Não é sua função nos questionar. Está aqui para observar. A vigilância vai durar duas semanas. Estamos propondo turnos de oito horas. E vocês duas não devem se comunicar. No décimo quarto dia, ambas apresentarão um depoimento separadamente. Senhores, posso perguntar o que exatamente tem de errado com a menina? Ana O'Donnell não come. Faz quanto tempo desde a última vez que a menina comeu? Quatro meses. Isso é impossível. Braços para cima. Abra bem os olhos. Você está nervosa? Por que eu estaria nervosa? Conhece os riscos do jejum prolongado, Ana? Eu não preciso comer. Eu vivo de maná. Do céu. E como se sente? Satisfeita. A Ana está em perigo. Ela é uma atriz de verdade. Ela foi escolhida. Está se sentindo bem, Ana? Muito bem, padre. Obrigada. Que direito tem uma estranha de se colocar entre uma criança e seu povo? É por isso que estou aqui, para descobrir a verdade. Eu vos adoro, ó Santa Cruz. Eu imploro que parem a vigilância. Foi um engano trazer uma enfermeira até aqui. Uma enfermeira inglesa. Se você não engano, você acredita no corpo de Jerusalém. Você vai me ajudar? Se você não nos entende. Desculpe. Qualquer um pode ser escolhido.